Eu sou o Diogo Silva, quem quiser que eu sou o Dominga trabalha, Diogo Silva E vamos embora, vamos fazer o pessoal passar aqui agora, esqueça de ir embora Segui embora! O Diogo Silva, quem quiser que eu sou o Diogo Silva, quem quiser que eu sou o Diogo Silva O Diogo Silva, quem quiser que eu sou o Diogo Silva, quem quiser que eu sou o Diogo Silva O Diogo Silva, quem quiser que eu sou 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 o Diogo Seis a pena e o céu fez você encerrar E me fez só pra te amar Eu sou o seu livre E te espero que eu vou pra te deixar Vem, vem, vem Eu vou ser o meu Deus de novo Te pegar no 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 meu Deus de novo Tchau, tchau. Bora.